Mano, eu vou pôr o evento da Sony na TV da oficina. Eu vou pôr o evento da Sony no... Alô. Oi. Bora. Quanto você acha que vai ser o console? Doze mil. Porra nenhuma. Eu tô chutando um 5K, mano. Cinco pau? É. Começou. Meu Deus. Eita. Eita. Eu chamei o T-Zero, eu chamei o T-Zero. A roxinha tá adiantada. Eu tô vendo a roxinha. Tô vendo a roxinha. Você vê coisas que os outros não conseguem. Ele diz o poder que flui por essa terra. Mas... Você não sabe quem você percebeu. Ah, o T-Zero tá na farmácia. Mas o que vem... Eu vou estar pronta. Ok. Vamos fazer isso. O T-Zero acho que foi comprar a fralda, que ele tava se cagando todo. Playstation. Vamos lá. Começou? Começou. 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 Tá na roxinha? Tá na roxinha aí? Tá na roxinha. Tá. Fogueirinha, pá. Tatuagem no rosto. Tatuagem no rosto. É... É... Tudo do funk. Tá alinhado. Ah, isso aí é Final Fantasy, né? Só pelos bichos ali. Square Enix. É, Final Fantasy. Mas vai tá bonito. Eita porra, velho. A mãe do bicho que surgiu ali. Fecha tua boca. Ixi. Eita, é o gado master ali, ó. É, você viu? The Legacy of the Crystals. Olha o tamanho do chifre. Ó a Fenne. Vai tá diferenciado esse... Esse Final Fantasy aí. Olha que apareceu o Final Fantasy que o Carlinho jogava aqui na... Tá capturado no Playstation 5. Vamos ver. Homem-Aranha. É muito frio para mudar aqui. Caramba! Estou tarde para a Rally. Esse joguinho é maneirão, velho. Sim. Eu mordi a língua, mano. Eu falei que o jogo era uma merda quando eu joguei. Eu gostei pra caralho. Puta, é muito maneiro. Ih, rapaz. Olha os roxinhos contra os vermelhos, é isso? É. Toma! O pau vai fechar, filho. Caralho! Mano, olha o pedaço da ponte pendurado. Que louco, velho. Tá porra, velho. Aí é forte pra caralho. Você tá doido, velho. O Hulk? Ô, mas... Ih, mas toda... Ih, meu Deus do céu, velho. Aí não dá, não. Nossa, eu vou passar raiva jogando isso. Caralho, moleque. Na moral, velho. Vai ser da hora. Que delicinha, hein? Oxi, já é agora. Final do ano. Ou seja... Já vai sair do PlayStation 5 essa porra aí. Meu Deus do céu. Cinco mil do console, mais uns dois mil reais em jogo. Horizon Zero Dawn, Homem-Aranha. Ah, fi... Uns dez pau pro jogo, todos os jogos que vai sair. Resident Evil? É. É ele mesmo. Caralho! Tá todo mundo falando que eles vão fazer a atualização mês que vem. e não falaram nada. Tem uma arrependinha aqui com cozinha. Tem até uma piscada, velho. Que crota! Diz que esses controles aí vai revolucionar os... Ah, valores! 499 dólares. 399 dólares dia 12 de novembro. 19. 19? O resto do mundo. Pra todo mundo. Eu vi uma loja no sul anunciando por 3,999. Porque a... Cara, e tá barato em dólar. Não tá caro, não. 499 e 399 tá caro, não. Que porra é isso? Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Deus da guerra! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! É, é ele mesmo, rapaz! Nossa, arrependinha de todos, viado! Vamos falar. Falei a palavra que eu podia. É, f***! Ragnarok! Ragnarok! Ragnarok é o evento de exterminar o... Caralho, mano! O que que eu perdi? O que que eu perdi? God of War Ragnarok! Só isso! Ragnarok? É. É, eita! Então piorou o bagulho mais ainda lá nos nórdicos então, né? Porque... O final apareceu o... O Thor, né? É. E na mitologia nórdica, um Deus... Um Deus... Ia causar o Ragnarok. Aí pode ser que seja o Kratos. O Clayton... Ou o Clayton vai salvar o Ragnarok. Vai salvar do Ragnarok. Talvez! Talvez o Thor tenha ido lá pra falar assim, ó... Fique, tu é brabo... É, deixa pra lá! Vou falar o seguinte... Tu esculachou geral, mas eu preciso da tua ajuda. Deixa pra lá! Beleza! Tu arregaçou meu filho... Caralho! Tá tudo certo! Mas eu preciso de ajuda no Ragnarok! Não, é porque a gente não viu o Odin, né? Pode ser que o... O... A gente derrote o Thor no jogo... E... O Odin fala ali, ó... Já que você derrotou geral, eu preciso da ajuda no Ragnarok aqui, cara! O Deus que causa o Ragnarok é o Loki! É, não! Não, tem que... Na mitologia nórdica, não é isso, não! Na verdade, o Loki, ele contribui muito, porque ele fica se passando pelo Thor, né? Até tem isso no filme lá... Ele se faz de muita participação pelo Thor! Então, beleza! Vamos pôr o Creito pra matar o... Vamos pôr o Creito pra matar o Loki! Show! Ó! Perfeito! Então, vamos lá! 499 e 399! Loki é o Atreus? Lógico que não, gente! Sim! É, na história é sim! É! O Atreus é o... É o Loki! Sabe de nada, inocente! O Chavaco bugou agora, que ele não lembra! É mesmo, deu uma bugadinha! Ele é filho do Gigante com... O Gigante é o Regatório! É, tá, tá! Nossa, eu buguei muito agora! Mano, a Sony é muito filha da puta, né, chat? A Sony é maldita! Não, aparece... O símbolo do War of War... Aquela música de fundo... Ragnarok e Valeu falou! Tô indo embora! Se vira aí! Dorme a noite agora! Filha da puta!